Seja bem-vindo a mais um vídeo de DivTorque, e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com o Divider, que é o divisor. Com esse Divider você pode colocar texto ou imagem e várias opções e estilos. Quer saber como? Continue no vídeo. Vou mostrar como colocar no Div o Divider, que tem a opção de texto ou ícone entre ele. Eu vou utilizar o DivTorque para fazer isso, que é a extensão do Div. Esse DivTorque é utilizado no DivTema ou no DivBuilder, que é o plugin. Ele não serve para outros temas e nem para o Elementor, é somente para o Div. Tudo o que você precisa é instalar esse plugin. Depois de instalado, é só ir lá no seu editor, na página, e procurar pelo Divider do DivTorque. Vamos localizar ele aqui. No DivTorque, os ícones são mais escuros. Vamos ver aqui, Divider, que é divisória. Vou confirmar ele aqui e puxar para cima. Pronto. Agora sim, vamos lá na engrenagem para fazer a configuração. Aqui, eu vou deixar a opção de ícone, mas eu vou procurar algum outro tipo de ícone. A lista é bem grande. Pode ser o ícone aqui do coração. Vamos ver mais opções lá embaixo. Máscara. Aqui nós podemos colocar uma máscara. Eu vou ativar a biblioteca e pegar uma imagem. Pronto. Eu vou trocar o ícone aqui, para essa máscara ficar mais em evidência. Então, vou ver outro ícone que eu posso usar. Aqui, coração completo. Repara que a imagem apareceu aqui no ícone, porque eu usei a opção de máscara. Agora, vamos continuar. Não preciso mexer aqui, então vamos lá para design. Vamos deixar isso aqui mais bonito. Aqui na primeira opção, Divider, eu posso fazer o alinhamento do ícone. Na esquerda, na direita ou no centro. Nesse caso, eu vou deixar na esquerda. Aí tem uma opção aqui. Button Shape. Button Shape, ele é basicamente uma linha com o ícone embaixo. Mas eu não vou utilizar agora. Então, vamos continuar. Aqui na opção de texto. Não vou utilizar, porque eu não estou utilizando texto. Mas estou utilizando ícone nesse exemplo. Então, vamos lá. Eu posso deixar menor ou maior. Um pouco mais para baixo. Corda. Aqui está duplo. Eu vou deixar sólido, para ficar uma só. Vamos diminuir aqui. Para deixar mais grudado no ícone. E o tamanho da borda vai ser mais fino. A cor vai ser roxo para combinar. E eu posso mexer também em tamanho. Vamos lá em dimensionamento. Largura. Vou diminuir. Está em porcentagem. E pronto. Essa porcentagem está em 47%. Mas eu recomendo que você faça no celular com 100%. Ou um pouquinho menos. Só para manter uma margem aqui. Voltando lá. Eu mexi na opção de espaçamento e dimensão. Não preciso mexer em mais nada. Então, a única coisa que eu vou fazer. É copiar esse. Jogar lá embaixo. E ver mais opções. Então, vamos lá. Agora, eu não vou usar ícone. Eu vou usar a opção de texto. Aqui eu vou escrever. Bem. Vindo. Ao. Só isso. Máscara. Eu vou remover. Porque eu quero o título apareça. Aqui na opção de varda. Eu vou deixar ainda alinhado. A direita ou a esquerda. Por enquanto, eu vou deixar no centro. Só que eu tenho que arrumar aqui embaixo. O espaçamento. Então, eu vou lá no dimensão. E vou resetar aqui. Resetar para 100%. Ou você pode apertar nessa seta. Que ele reseta também. Agora, voltando lá no divider. Eu vou usar aqui a opção. Banda shape. E vou escolher um estilo. Veja que tem várias opções. Eu vou deixar essa segunda aqui. Que tem um coração. Aí, a mesma coisa. Você pode mexer na configuração. Para deixar maior ou menor. Eu vou deixar um pouco menor. Para ficar mais. O comprimento do texto. Um pouco mais grosso. Para ficar mais visível. A cor você pode mudar também. Divider text. Agora sim, eu posso mexer aqui. Ele está com background transparente. Se eu quiser, eu jogo ali. Mas não faz sentido. Vou deixar transparente. Mas eu vou mexer em tipografia. Esse divider. Ele não pode ser H1. Então, eu vou transformar para H3. Com opção de semi-negrito. E um pouco maior. Se quiser, você pode adicionar uma sombra. Mas não vou fazer isso. Aí são aquelas mesmas configurações. A máscara era se eu estivesse usando a imagem de fundo. Vou colocar lá. Só para mostrar como que fica. Eu já tinha feito no anterior. Só que dessa vez vai ser com outro desenho. Seria isso daqui. Ele não fica muito legível. Mas aí você teria que escolher uma imagem com fundo melhor. Mas no caso de texto. Eu acho melhor não colocar. Melhor que você coloque uma cor no texto. Feito isso. Pronto. Eu já tenho aqui o meu divider de cima com ícone. E o divider de baixo com texto. E é assim que você trabalha com o divider. No Div Torque. Se você gostou desse plugin de extensão do Div. Já deixa aí o seu gostei. Que vai estar me ajudando muito. E aproveita. Se inscreve no canal. Para acompanhar os próximos vídeos. Do Div Torque. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo.